A volta ao mundo em 79 dias. História de hoje, sorvete é uma fria. Eles devem estar por aqui em algum lugar. Muito bem, puxe, pová, e vamos dar uma olhada. Vou dar a puxada, seu grão. Por que puxou um freio de emergência, seu cabeça de abóbora d'água? Eu não fiz nada, foi o Simão. Mais uma dessas gracinhas e você vai para o jardim zoológico, compreendeu, Simão? Agora tragam o telescópio telescópico e vejam se há algum sinal de filho e foge seus amigos. Agora, isca na armadilha. Que armadilha? Esta, seu desmiolado idiota. Vamos ver se eles passam por esta aqui. Legal, vejam, sorvete. Tem 131 sabores. Não podemos descer e provar uma amostra, Fini? Por favor, vamos lá, Fini. Isto pode ser apenas uma miragem. Mas vamos descer. Muito bem, vamos descer então. Excelente. E aí vem eles. Está pronto, bomba? Claro que sim, seu grão de pico. Eu sei todos esses 131 sabores de cor. Chocolate, baunilha, tutti-frutti, hortelã, pimenta. Já pode parar, cabeça de barro. Olá. Vocês também servem gente em balão? Eu quero um creme de amendoim de três andares. O meu eu quero de graviola. Nós não temos sorvete. É tudo falso. Que bomba! Esta foi outra armadilha de grão de pico. Vamos embora. Vamos nos livrar desses sacos de areia. Eu disse alguma coisa errada. Nós não temos sorvete. Não temos sorvete. Como é que você se chama isto? Eu chamo a entrar numa fria. Puxa, com aquela cara horrível que você pintou no balão, aposto que o grão de pico pensou que fosse uma bruxa tamanho família. Obrigada por uma salta. Você é um sujeito formidável. Ora, vejam só. Era a senhora pula-salta e se noteia. Então, obrigada, senhora pula-salta. Vamos voltar à corrida. Adeus! Adeus!